Hoje eu vou te ensinar a fazer uma máquina de doces caseira. O doce ideal para ser usado nessa máquina é essa bala aqui. Ela é pequena, lisa e dura. Isso faz com que ela escorregue muito bem pela máquina. Você vai precisar também de duas garrafas PET. Eu vou usar uma simplona, que nem essa aqui. E outra mais chiquetosa, redondinha, desse tipo. Isso aqui era aquele borrifador que a gente está usando só a parte de baixo. Também vou usar um copo de plástico. O ideal é que não seja aquele copo de plástico de festa de um centavo que você pega o refrigerante e já amassa o copo. Tem que ser um pouco mais durinho, porque isso aqui vai ser a base da estrutura da máquina de doces. Também vou usar palito de dente e uma... Como que é o nome disso aqui mesmo? Uma miçanga. Uma miçanguinha. Se você não tiver miçanga, você pode usar qualquer outra coisa que tenha um formato de bolinha. Você vai ver que vai dar certo. E para cortar tudo, eu vou usar estilete, tesoura e uma canetinha de escrever em CD. Eu vou começar marcando no topo do copo a circunferência da boca da garrafa pequena. Depois eu vou cortar com estilete, com bastante cuidado e ver se a garrafa consegue ser rosqueada nesse furo. Próximo passo é fazer dois desenhos. Essa boca aqui tem mais ou menos 4 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Isso aqui vai ser um rasgo e a largura dele tem que ser mais ou menos o diâmetro de um palito de dente. Aí você corta com muito cuidado para não rasgar o copo e nem cortar a sua mão. E eu vou dar uma limpada com álcool só para tirar as macas da canetinha. Agora eu preciso fazer a peça mais complexa dessa máquina. Eu vou cortar a garrafa no meio e depois arrancar uma tira que corresponde a um gomo da garrafa. E eu vou desbastando, cortando restos desse gomo até ele ficar mais ou menos nesse formato aqui. Essa parte de baixo, mais estreita, é uma espécie de língua que vai sair por aquele buraco que a gente fez e a parte de cima vai coletar os doces que vão cair da garrafinha pet pequena. Para instalar no copo eu primeiro coloco essa parte grande e a língua eu faço sair por aquele buraco que parece um olho. Se eu jogar um doce aqui em cima, ele já cai por aqui. Para fazer a porta da máquina, eu vou cortar um pedaço liso de pet, depois medir a largura da minha língua que vai ficar para fora, cortar ele da largura da língua e arredondar a ponta. Você pode ver que ele encaixa direitinho. Aí eu vou marcar um ponto aqui no final desse rasgo e um risco um meio centímetro para cima dele. Eu vou cortar no risco e fazer um furinho no ponto. Esse furinho precisa passar um palito de dente. Depois eu vou pegar um outro pedacinho liso de mais ou menos um por um centímetro e fazer outro furo no meio dele. Essa aqui então vai ser a porta e isso aqui vai servir como trava para não deixar o palito escapar. Agora eu vou cortar o palito no meio. Essa ponta que ficou reta eu vou apontar e prender a miçanga. Então eu espeto esse palito na trava, coloco a porta por dentro do copo e espeto esse palito no furinho da porta. Você pode ver que quando eu levanto ou abaixo o palito eu consigo abrir ou fechar essa porta. E finalmente chegou a parte boa da história. Eu vou abastecer a garrafa pequena com as minhas balas multicoloridas, depois vou rosquear a garrafa no buraco do copo, fechar a portinha e virar o copo de cabeça para cima. E essa aqui é a nossa máquina de doces caseira. Olha, é só aparecer com um docinho que olha quem chega! Eu! A formigona! Agora o Golanos faz um test drive aí na nossa máquina. Sabe como ela funciona? Não, não, não. Olha, tem uma portinha aqui na frente. Aqui tem uma lingueta. Essa lingueta vai pegar o doce assim que você abrir a portinha. Mas tem uma coisa, tem que abrir devagar e na hora que sair você já fecha. Porque se você deixar aberto ele pode vazar um monte. Tá, tá. Vamos lá. Meu ficou muito bonitinho isso daqui, né? Tá chique no último. Tá chique mesmo. Tá, tá legal. Ai! 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 É tipo uma comporta que você levanta e avala. Uma comportinha. Ai! Mó legal! Olha que delícia! Ah! Super legal! Gostei muito! Aprovado, hein? Dá pra fazer um festa de aniversário! Acho que dá pra colocar amendoim aí também, não é? Dá! Dá pra colocar amendoim, dá pra colocar chocolate. Hum! Eu tentei fazer com jujuba no teste e não deu, me enroscou. Acho que jujuba tem aquela casquinha de açúcar em volta. Uma gruda na outra. Mas tem a jujuba que não tem o açúcar em volta. Jujuba que não tem açúcar em volta? É, na verdade eu acho que é jujuba de verdade. Não é? Aquela que tem açúcar em volta não é jujuba? Não sei o nome daquilo. Coloca aí na descrição, vocês estão assistindo, o que vocês acham que é jujuba. Porque pra mim... A jujuba é que é liso, igual essa balinha aqui ó. Não, pera um pouco, pera um pouco. Ela vai ir procurar no celular. Tudo que a gente começa a discutir agora, ele pega o celular pra ir procurar. Não, muito melhor, isso aqui de verdade. Isso não é jujuba? Não sei se isso se chama jujuba ou não, mas na minha cabeça a jujuba é um docinho que é igual a este, mas ele não tem esse açúcar em volta. É uma casquinha dura. Bom. Mas, você pode deixar sua opinião aqui embaixo. É, a gente não vai procurar no Google pra colocar, mas você procura. Se esse docinho é jujuba ou não. Mais... Máquinas engendró... Não. Mais engenhocas muito loucas, que nem essa aqui. Você vê no... Manual do Mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu... Joinha! Ah, eu ia deixar aquele silêncio constrangedor, não deu certo. Não, 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 não. E a gente vai deixar dois vídeos indicados aqui neste vídeo. É, o primeiro é outra geringonça que a gente fez que tem a ver com doce, que é uma máquina caseira de fazer arroz... arroz doce, não. Algodão doce. Máquina caseira de fazer algodão doce. Deu muito trabalho fazer, mas funcionou. Foi. E essa máquina é vencedora de um concurso antigo do Manual do Mundo. É. Que aliás tá faltando fazer um negócio ainda do concurso da latinha. O gerador de Van de Graaff, mais o motor estilo que a gente fez. Acabou de sair, saiu agora em 2016. E o outro vídeo? É o cartão de chocolate. Um cartão sensacional. Você consegue escrever com chocolate, seu cartão. É muito legal. E comer depois. O negócio é sensacional. Mas fui seca achando que era chocolate, é jujuba. É o que eu comprei do mais barradinho, que é muito caro a gente esse negócio aqui.